Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 21 do 8 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição deste vídeo para ajudar vocês a compreender melhor o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento da sexta-feira passada de em geral positivo para o portfólio, volume ok para uma sexta, destaque ali da Zemp com subida de 15,7%. Passando os acontecimentos, a gente teve mais análises no fim de semana, quase fechando o portfólio, 44 análises na playlist do segundo trimestre de 2023. A China reduzindo os juros para tentar estimular a economia, taxa de um ano foi de 33,55% para 3,45%, um delta ali, desapontando as expectativas do mercado, o que fez com que a bolsa lá caísse forte. A Vale fechando acordo para reparar danos por barragem em Minas Gerais, 527,5 milhões, meio bi. O CFO da Secoé renunciando, não é o tipo de coisa que eu olho ou presto atenção, não fosse a recente recusa do waiver da dívida com os detentores de debênture, da empresa lá que a gente comentou no compor da tese. A Coteminas, parceira da China e Brasil com atraso de salários e demissão, que mostra justamente que operar Brasil não é tão trivial assim. E a Horizon, lida ali com dejetos e por aí vai, está comprando 51% do aterro sanitário de Juazeiro do Norte. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, de sexta-feira, via o Doutor Prev, Pets e Neo Energia. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, roubo investido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde hoje na live das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!